Para discussões no Congresso envolvendo projetos, pautas econômicas, porque ontem o próprio ministro Fernando Haddad teve uma reunião no Congresso para explicar esse projeto que pretende acabar com parte das subvenções do ICMS, mas há muita resistência de empresários, de governadores de Estado em relação ao impacto do fim dessa subvenção, para custeio pelo menos. O Alan Gani vai explicar melhor para a gente sobre essas discussões. Gani, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a nossa audiência. A questão é complexa. Antes de falar como essa discussão pode avançar no Congresso, para a gente entender melhor do que se trata esse projeto da subvenção do ICMS. De maneira bem simples, o ICMS é um imposto estadual, a empresa paga o ICMS, só que ela tem alguns incentivos fiscais para bater no ICMS. Muito bem, o que ela faz com esses incentivos fiscais? Hoje, a lei permite que você utilize esse incentivo fiscal para abater também impostos federais, como é o caso do imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido. O governo quer acabar com esse incentivo fiscal para as empresas, esse abatimento lá do ICMS no imposto federal. Na prática, Lívia, o que vai acontecer? A empresa vai acabar pagando mais impostos. Pois é, por isso que há essa reclamação, então, até de governadores de Estado também. No caso deles, por que a preocupação? Porque eles concedem os benefícios? Eles concedem os benefícios, né? Isso também pode desarticular todo o sistema tributário, todo o sistema de incentivos. E tem aí um ponto que eu acho que é fundamental. A empresa, ela vai reagir. Por quê? Porque ela vai acabar pagando mais impostos, pagando mais impostos, está onerando mais. O que a empresa faz? Ela tem que manter lá a margem de lucro dela, senão ela não sobrevive enquanto empresa. Ela tem que ter uma viabilidade econômica. Ela acaba, infelizmente, reduzindo custos e muitas vezes reduzindo custos de emissão de funcionários. Esse é um ponto aí bastante importante. Um outro ponto é que no Brasil essas decisões tributárias, elas vão, voltam, são judicializadas, vão para o STJ, vão para o Supremo. E isso, Lívia, vai causando um ambiente de insegurança jurídica que acaba afastando o investimento produtivo. Até já, Langane. Até.